Os professores estão em greve esta segunda-feira. Em causa está o modelo de avaliação, de desempenho e o estatuto da carreira docente. Na região, milhares de alunos ficaram sem aulas, sendo que o sindicato estima uma adesão superior a 90%, à semelhança da greve registada a 3 de dezembro. Segundo os dados recolhidos junto da Delegação de Santarém do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, a adesão à greve na Escola Secundária Ginstal Machado situava-se nos 90%, e as escolas Mãe Ramires e Alexandre Colano encontravam-se fechadas. Em Almeirim, o cenário repetia-se. Na Escola Secundária Marquesa de Alorna, cerca de 89% dos docentes aderiram à greve e na Escola Febo Muniz, os portões encontravam-se encerrados. Nos estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo de Almeirim, a adesão foi de 100%, segundo o sindicato. Em Rio Maior, a EB23 de Fernando Casemiro encontrava-se igualmente fechada. Os docentes exigem a suspensão e substituição do modelo de avaliação de desempenho e, relativamente ao estatuto da carreira docente, pretendem suprimir a divisão da carreira em categorias hierarquizadas, professores e professores titulares, e abolir a existência de cotas para a atribuição de muito bom e excelente nas classificações da avaliação. A greve foi convocada no final da manifestação de 8 de novembro, em Lisboa, que, segundo as estruturas sindicais, reuniu cerca de 120 mil professores nas ruas da capital. A decidação de P those czos contráss M testemunho M post听, inscrito D M testemunho